Marília, há um risco do Roger Guedes ir embora com essa proposta do Catar? Sim, há um risco do Roger Guedes ir embora e o Corinthians corre esse risco até fechar a janela de fora, o que não é a mesma coisa da inscrição do Lucas e do Rames no caso do São Paulo. Essa proposta oficial não chegou. O Corinthians se prepara para fazer uma oferta ao Roger Guedes de renovação antecipada com aumento de salário, que não vai chegar nem no dedo mindinho do pé do que parece ser essa oferta cheia de zeros do Catar. Ontem, lá no programa que eu faço na Bandeirantes, no apito final, o Luxemburgo disse que acredita que ele vai ficar. Essa foi a palavra do abre aspas, fecha aspas, do técnico do Corinthians. Acho que ele tem uma identificação com o Corinthians até surpreendente, acho que ele gosta de ser, acabou de atingir a marca de artilheiro da Arena Corinthians, da Neoquímica Arena, tem a simpatia da torcida, mas ele tem uma família para criar. Os números que foram apresentados, ainda que não sejam oficiais, eles são uma coisa longe da nossa realidade, estratosférica. Seria um salário de estrela europeia para um jogador de 27 anos que já passou por um ambiente desse. Ele veio da China, onde ele também recebeu um salário desse. No caso de um jogador, não dá para ser curador da conta bancária dos outros. ele, se for pelo dinheiro, não tem a menor condição do Corinthians competir. Mas é possível fazer aquele arranjo do cara negociar e ir no fim do ano? Ou sei lá, se vai para a final, vai depois da final da Copa do Brasil? O Corinthians tenta fazer uma... O Corinthians se prepara para tentar fazer essa proposta quando a proposta chegar. Existe uma sondagem, existe a afirmação dos procuradores do Roger que a proposta existe. Oficialmente, o Corinthians, que tem contrato com o jogador, precisa ser procurado pelo interessado. O Corinthians tem uma promessa, desde que o Roger voltou para o Brasil, de facilitar qualquer tipo de negociação, porque ele voltou para o Brasil à época, dois anos atrás, para ganhar muito menos do que ele ganhava e tal, e fez um acordo. Então, eu fico com os meus direitos econômicos e quando chegar uma proposta, vocês têm boa vontade de me negociar. Seria até uma negociação que o Corinthians não esperava fazer para um jogador dessa idade, pelo valor que se sonda. Parece que são 40 milhões de reais para o Corinthians. É um dinheiro que o Corinthians não está vendendo nem em revelação da base. Vamos lá! Obrigado.